No próximo episódio de Clube 57 Bem-vindo a 1957, Sofia Rubem, você voltou Pensa o que você quiser, eu vou recuperar o que é meu Quer ganhar o Cristóvão Colombo tem talento e recuperar o Dintin? Isso quer dizer que... Você vai cantar com a Verón Clube 57 Próxima segunda, 7 da noite Nanique Próxima segunda, 7 da noite